Fala galera, beleza? Lennon aqui com mais um vídeo do canal, dessa vez trazendo um fofã na realidade Com essa arminha aí, ó, SPA-12, essa arminha é bem da hora, tô na conta aí do TK-Celinho, que é o Célio Moleque emprestou aí na maior boa vontade, eu queria agradecer aí Eita, só tem eu, velho Opa, cadê esse caralho? Caralho, eu nem vi, esse cara tava onde, pô? Um lá em cima, ah, nobei E o pior, que o foda de jogar com essa arma É porque só tem que se aproximar do inimigo, não tem pra onde correr não Olha o tanto que a mira dela fecha Ó, o cara já tá bem ali Uh, que bala! Chupa! Cara, na moral, essa arma parece que o cara tá de hacker, cara, o tiro é violento Fazia muito tempo que eu não jogava minas Resolvi jogar aí, muita gente nem conhece esse mapa A bomba se encontra na área B Tô de fone novo aí, de headset novo Que vocês tão percebendo a diferença Ui, chupa, menino A voz deve tá diferente, a qualidade do áudio Deixa aí nos comentários Se ficou melhor, se ficou pior Essa CC aqui do TK Celinho Muito pica Muita arma top Olha onde o cara tá Toma Toma Parece que o cara tá de hacker, cara De longe Ele mata com uma bala só O dano é muito alto dessa arma Olha a mira como fica Totalmente fechada Vamos mudar aí que o molecão deve tá por aí já Essa CC tem muita arma boa, cara Muita arma top Ó, o cara entregou a posição, vendo Tinha um cara que tava ali em cima Que me acertou no primeiro rato Toma Tem um ali que eu vi Vou olhar aqui na base se não tem Já mudou tanto, cara Faz tanto tempo que eu não jogo esse mapa aqui Que eu nem conheço bem Mas o cara tá bem aqui, ó Ui, chupa que é de uma Olha o cara Arma do capeta Beleza, vamos lá O que é que vocês acharam do fone novo aí? O fone novo é um Turtle Beach PX3 Eu tava dando uma pesquisada aí Achei esse fone bem da hora Promete muita coisa Não sei se vai cumprir E vou esperar pra ver aí Aparentemente é bom Pelo que eu ouvi falar das pessoas que usam Ele é muito bom Mas vamos ver na... Ah, errei o tiro Vamos ver na prática, né? Eu não tô bem acostumado Ele tá com o barulho meio abafado Eu não sei se é configuração Eu não sei se ele é assim mesmo, mas... Primeira partida que eu jogo com ele Eita, o cara levou geral Vou ver aí a questão de... De se é configuração ou é costume mesmo A bomba foi desativada com sucesso Cara, essa conta do TK-Celinho aqui É muito pica, cara Laçoate Tem muita arma top Ó, kit ouro Tem M14 Tem AK ouro Tem muita arma Tem Royal Tem M4 Primavera Opa, tá ali Já vi Ah, 87 Cara, também já tava longe demais, né? Eu vou cortar aqui Porque senão o vídeo vai ficar muito longo Voltei O time perdeu Ah, valeu Bichão Só o bichão mesmo, hein? Vou entrar aqui nesse meio Toma Só toma aí Só toma Vem, vem Ele escapou, cara Meu Deus Ó o molecão aqui nas costas Pegou? Toma Vou pegar esse C4 aqui E avançar, time Cadê o cara? Base Tá aqui em cima Nem deu tempo plantar Esse mapa aqui é meio antigo É da galera aí De 2012 A gente jogava pra caralho Esse mapa aqui Eu lembro que era um dos mais jogados Ui Ai Cara, é violenta Cara, esse slug aí Que é esse Esse especial aí De uma bala só É muito violento É um Um tequinho só e já era E de longe já pega, hein? Vou cortar aqui Voltamos aqui Mais uma vez Eu morri E mais uma vez O time Perdeu Ó Toma Vem ver Pensa que você vai jogar Deixa esse cara morrer Você tá querendo o flash aí, caralho Toma Ação na testa Toma Bastante Missão completa Blacklist venceram Ah, querido cabrão Vem pra cá, vó, tu vê? Deixa eu diminuir o som aqui Do raio Beleza, vamo lá O rádio tá acabando com o meu ouvido aqui Não anda, fica violento Granada de fumaça Olha Vai dar uma puta pra gritar Tá vindo tudo aí Eita Vem Vem Ah, meu Deus Não pode errar a primeira bala, não Se errar a primeira bala já era Vou cortar, vou cortar Aê, o time ganhou Beleza, vamo lá Olha a mira dela, ó Correndo Correndo O cara correndo Quase Abre quase nada Agora eu vou Granada de fumaça Eita Que smoke, hein Nossa, hein Já Eita Pulou na minha Cara Nossa Solou Acho que era o cara Que tava trocando comigo Que voou ali Opa Barretão Missão completa Blacklist venceram Calma Caraca Eu consigo pegar um de adagas, hein Vai, vai, vai Bora tentar pegar um de adagas, né Azueiro não tem limite Granada de fumaça Granada de fumaça Eita Corra não Vai ser o flash aí, caralho Tem um em cima Olha a bala, olha a bala Olha a bala Eita Caralho Meu Deus Cara Que merda que eu fiz Puta que pariu O cara do meu lado E eu olhando pra cara dele Eu pensei que era do meu time Meu Deus Caralho Tá foda Vai acabar não Esse negócio Nossa Só um cara Entrega logo Vai pegar a costa Toma Missão falhada Caralho Ah meu Deus O cara da granada matou Meu Deus Ai tá foda Eu tô quase perdendo o ex Granada de fumaça Vou fazer mais kill aí Granada de fumaça A meta é 25 kill pelo menos Toma Só vem agora Só vem Só vem agora Só vem Só vem Vai ter o flash aí Caralho Ai meu Deus Vou pegar Vou 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 fazer um espetinho Aqui um espetinho, ai delícia, ai delícia, toma espetinho, a meta é 25kg, ai, caralho, violenta, que violência é essa, precisa disso, eu to quase na meta, a meta é 25kg, ai, caralho, engraçado, opa, eita porra, meu time mesmo, me seco, valeu timão, opa, 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 só vai, ai, monstro, o cara ta dando a volta, para pegar geral, vamos pegar ele aqui, já que ele é esperto, já que ele é o esperto ai, quer pegar a costa, vamos na onda dele, aqui, dá uma balinha com essa, com essa arma aqui, né, não, ah cara, os caras apontaram no ar, meu deus, 26kg, já bati a meta, eu to na meta, vamos para os 30kg agora, tá atacando o flash ai, caralho, opa, peguei, opa, peguei, que isso jovem, tá atacando o flash ai, Ah meu deus não tirou nada Arma escrota da porra Vou cortar aqui Olha esse time Defendência total Dessa arma escroto Eita vai tomar Granada de fumaça Sentei Tô vindo aqui o monstro Ai 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 meu deus Tô na merda Vem 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 Tô só merda aqui cara Ah Filha da Mãe É só esperar Não sei se eu corto Vou cortar Tá longe ainda É se eu não matar não vai acabar não Essa partida hein Se eu não matar não acaba não Granada de fumaça Vou agora arregaçar Olha a bomba Vou arregaçar agora Tô nem vendo Toma granada Granada de fumaça Ai meu deus Fazer um espetinho aqui Ah Tinha esquecido desse manjado ai Século que eu não jogo essa porra A bomba se encontra na área B Bomba de fumaça O cara vai ter que descer se for for Desce Acabou Vou nem cortar O louco meu Ei wake up O louco meu Eu sou malandrão mesmo Vem lá do ar O cara vem lá do ar Tá inativo não Tá em cima inativo do vento Vai levar um Vai levar um Né Esperando a morte da bezerra Missão completa Blacklist venceram Dá uma facada ai Vai tomando Tomou Pô cara Será que é o ultimo round Ganada de fumaça Vou agradecer novamente ai ao Celinho Valeu cara Celinho Um abração ai mesmo De coração Obrigado Ah não Último round não Cara Vai ser o ultimo round não Tomara que meu time perca 30 barra 10 Deu pra fazer um frag legal ai Não sei se vai acabar De antemão galera Obrigadão 4 mil curtidas lá na page Você que não curtiu a page ainda curte lá Tem um 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 Uma brincadeirazinha que eu fiz lá Do Do Selfie lá Quem fizer o self mais tosco lá Mais estranho Mais Vai ganhar 9k de zp São 3 que eu vou escolher E vai aparecer no vídeo Eu sei que é pra fazer parte da brincadeira Eu sei que é pra fazer parte da brincadeira Vai lá Curte a page Participa Deixa o teu self lá E... Não essa boa Nosso time perdeu E é isso ai Olha a bomba Olha a bomba Você que não é inscrito se inscreve Você que assistiu até agora O vídeo Muito obrigado Toma Toma Eita Esse 33 barra 10 Tá bom Tá Não Não Agora ele Não é doido Não Ele não é doido Não Mano Ah porra Vamo pra cima Vamo pra cima Vamo pra cima Que eu quero é kill Ah Meu Deus cara Não Depois dessa acabou o vídeo Que é isso galera Depois dessa merece até um like Valeu galera O vídeo vai ficando por aqui Não esquece de deixar o teu like Ele fortalece pra caralho O nosso canal O canal tá crescendo muito Tamo quase 20 mil inscritos Eu tô lá com o post lá na page Do perguntas e respostas Deixa tua pergunta lá Eu vou responder fazendo um vlog lá Vai ser bem legal E é isso aí Eita caralho Que pinada viado Mas Ganhamos mais uma 33 barra 11 Fui